A Feira do Livro continua movimentando o Centro Histórico de São Luís, mostrando que o evento é aberto a todos os públicos. Em uma das oficinas, os visitantes entram no universo dos deficientes visuais, na linguagem e na comunicação. Derossi perdeu a visão quando tinha apenas 11 anos. O nosso objetivo de trazer o praile aqui para a Feira do Livro é exatamente de divulgar mais, porque ainda há uma necessidade de que um número cada vez maior de pessoas tenha o conhecimento. Ele não deixou a deficiência ser um empecilho. Formou-se em Geografia e ensina braile. Nesta oficina, os alunos podem compreender o mundo de quem não enxerga. O Derossi é um ótimo professor para iniciantes de sistema braile. E isso tudo é uma coisa que vem com uma prática, mas o básico deu para pegar assim. Quando a linguagem em braile foi desenvolvida há quase 200 anos, revolucionou a comunicação para os cegos. Hoje, novas tecnologias facilitam ainda mais a vida de quem não enxerga. Já são produzidos livros em braile. No computador, por exemplo, existe um software que descreve todos os comandos. As pessoas da comunidade vejam como que o cego pode ter essa apropriação da leitura de várias formas, que muitas vezes as pessoas pensam que eles, por não enxergarem, não têm o contato com a leitura, o contato com os livros, o contato com o computador, com todo o universo hoje que a gente vê, que é imenso. Quando eu comecei a aprender, por uma necessidade também, que a gente vai por esse lado de necessidade, de estar atuando nas escolas, porque eu atuo diretamente nas escolas, e teve essa necessidade de aprender o braile. Eu pensei que não fosse conseguir, mas a gente acaba vendo que não é tão difícil assim. A perda da visão não exclui o indivíduo. Pelo contrário, aflora outros sentidos. A percepção muda, e com a ajuda de alguns equipamentos, a vida desta pessoa pode ser praticamente igual a de alguém que enxerga. Eu também tentei aprender algumas coisas. Esta é uma máquina de datilografia braile. Eu vou tentar escrever alguma coisa, e o Derossi vai ver se está tudo certo. Vamos lá. Vamos ver, Derossi, ver se está certo. Você escreveu aqui, Adria. Perfeito. Então perceba que não é algo muito difícil, como muitas pessoas pensam. É só uma questão de prática para que você tenha mais habilidade. Mas a escrita está correta. Adria. Ok. Então acertei, né? Agora é só treinar. Vamos lá. Vamos lá. E então? Tchau. Legenda Adriana Zanotto